E aí galera, Dão aqui com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo para o canal DGB. Consegui agora terminar de baixar o The Crew, o beta, segunda fase do beta. Terminei de baixar, então agora vamos aí fazer algumas corridas. Hum, jura? Vamos lá. Eu acho que eu tenho aqui, ESC, abre aqui o... O que eu ia dizer ali aquela hora, ESC, abre o smartphone. E no W, S, A, D, dá pra mexer ali. Mapa, Crio Hoster. Rádio. Sound, Tuner. Sound, Tuner. Copy. Fazer uma corrida aí com os outros jogadores, testar as habilidades. Já estou até vendo eu perder. Ok, não deu. Eu acho que não deu. Vou tentar lá de novo. About that there are no players in CS. Ah, não tem players. Ah, vai solo então. Mal. Não tem jogadores online agora. Ontem tinha bastante gente, né? Agora... Ah, vai. Não tem jogadores online agora. Que coisa! Está bem. Vamos lá. Não tem jogadores. Vamos lá, meu Mustang! Eita! Toma! Estão em frente, fique lá! Acho que estou começando a pegar a manha. Wtf? Polícia, velho! Quanta mão! Eita! Mais polícia! Ai! Ui, esmaguei o cara! Não deu nem tempo dele fugir! Não deu nem tempo! Não deu nem tempo! Não deu nem tempo! Aqui desse lado tem um pouco! Nossa! Olha a frente como ficou! Bronze! Auto Equipe! Eita! É o Freedise! Eu conheço você! Você deveria! O nome é Troy! Eu vou estar aqui também! Você quer seu 510 ink? Eu tenho um trabalho ao caminho! Talvez eu seja coach! Estamos começando a fazer parte do nosso plano! Oi! Ok! O que é que é? Ah? A natureza! Tenha atenção! Eu tenho uma entrega para um... Um especial cliente? Vamos fazer um juiz de privado ou algo? Um tipo de coisa? Um tipo de coisa! Tem um laranjado ali, será que é um jogador? Olha a polícia. Olha a polícia. Olha se tem alguém aqui perto agora. Ah, caramba. O que é? Ah. Deixa eu ver uma coisa. Eu estava dizendo ali que eu tinha um... Acho que era uma skill. Skill sobrando. Deixa eu ver. Vamos lá. É, acho que não era aqui, acho que tem que ir lá na garagem. Fazer essa corrida aqui. Faz follow mesmo. Fazer essa corrida. Olha! Bastão Martinho. Fazer essa corrida. Fazer essa corrida sem ter dançar. E aí, é um perf-spec corrida. Um pouco mais rápido do que você é. Um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. Oh, Barbie! Um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. Ahi, ai, ai. Ahi! Ahi! Desculpa cara. Ah, caramba Ai Ai Ah, não Agora vai Dois minutos Será que no beta aqui já tem a suporte a volante? Ainda não testei com o meu volante No próximo vídeo eu vou tentar botar o volante Pra ver se funciona No próximo vídeo eu vou tentar botar o volante Ah, eu não sei Ah, eu não sei Não, não sei Não, não sei Não sei Vamos, cara, o que é que vai fazer isso? Certo, só me dá um minuto Ei, carro de novo é que é um minuto Como é que não vai? Ok, ok Retorna Certo Missão completa Mas é porraça Pouco lugar Para ir Eu vou Encerrar o vídeo por aqui Para não ficar muito longo Que os últimos demoraram um pouquinho Para enviar para o YouTube Então vou fazer vídeos nessa média De uns 15 minutos No máximo Eu vou encerrar esse por aqui Já vou começar a gravar outro E se você curtiu dá um joinha Pode se inscrever no canal Para receber os próximos já no seu feed Então é isso Valeu Até mais Tchau 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 Tchau